Me chamo Lued Gomes Santarita, mais conhecida como Lued de Lona, baiana, cantora e compositora. Escrever e cantar o que eu escrevo é meu jeito de estar no mundo, é meu jeito de me comunicar com o mundo. É a única coisa que eu tenho conseguido ser. Um sol da América do Sul me guia, trago uma mala de mão. Iniciei minha carreira timidamente em Salvador. Com 27 anos, depois de dois anos de muita experimentação em Salvador, eu decidi vir para São Paulo. Essa mudança mobilizou também uma série de outras coisas. É um grande sonho, assim. Acho que fecha esse ciclo com chave de ouro. Por isso que eu digo que quando a gente se move, tudo se move, dentro e fora.